É lá, lá na frente, eles tem que trecar lá Bora, libera aí, libera aí Bora, libera Bora, bora Só esse agora, só esse Não, mas só quem já está dentro Bora, bora, sai no meio Tá no meio aí Desorganizado, desorganizado Bora, bora, bora Atenção Atenção pessoal, vamos se reunir aqui, do outro lado aqui Pegou a faixa pessoal, a faixa da associação e os cartazes Aqui, a gente vai deixar a vã passar aqui não Certo? A gente vai deixar a vã passar aqui não A gente tem o nosso direito de fazer a nossa manifestação Porque o governador Ricardo Coutinho A gente tem o nosso direito de fazer a nossa manifestação A gente tem o nosso direito de fazer a nossa manifestação A gente tem o nosso direito de fazer a nossa manifestação A gente tem o nosso direito de fazer a nossa manifestação A gente tem o nosso direito de fazer a nossa manifestação A gente tem o nosso direito de fazer a nossa manifestação Olha pra eu jogar tudo dentro do fogo Oê doido A CIDADE NO BRASIL